eu trago aqui agora um exemplo de um atleta que eu trabalhei recentemente em 2019 eu trabalhei no Sul 17 do Corinthians aqui é um jogador nosso que ele tinha uma grande dificuldade uma grande dificuldade em fazer domínios ele domina muito embaixo dele esse atleta aqui e a dificuldade de fazer o jogo seguir ele vai estar aqui, esse jogador aqui ele domina sempre muito embaixo dele, ele tem que dar um segundo ou um terceiro toque para dar sequência no jogo ele está aqui, agora onde está o meu mouse novamente, ele domina embaixo dele tem que dar três toques na bola ou quatro toques na bola para conseguir inverter o jogo, olha esse domínio a bola sobe ela quica então ele tinha uma dificuldade tremenda em domínios ele aqui, de novo ele domina a bola sobe vou até voltar esse lance que ficou bem rápido pode ver que a bola ele domina a bola sempre está subindo tem que ter dificuldade de dominar abrindo o corpo toda vez que ele dominar abrindo o corpo a bola dele sobe ele aqui onde está o meu mouse domina embaixo dele tem que dar um segundo um terceiro toque quase perde a bola só para conseguir fazer um passe depois então é assim a gente observa que o movimento dele não é limpo o movimento dele não é vistoso não é aquela técnica apurada não era que ele ou domina muito embaixo dele aí ele tem que dar um segundo um terceiro toque para conseguir dar sequência no jogo ou domina os que a bola ele vai tentar dominar abrindo o corpo dele então a perna dele fazendo esse movimento a bola bate sobe quica e aí você perde eficiência no seu jogo e o jogador não tem não tem plástica ele não tem um movimento bonito enfim pois bem o jogo trouxe essa informação para a gente esse é um jogo de início de temporada e a gente começa a trazer reflexões e pensa poxa ele precisa esse atleta precisa melhorar isso urgentemente está muito mal e não adianta a gente ficar reclamando ele é ruim ele é grosso você saca ele do time não é assim vamos desenvolver ele e aí eu tenho um exemplo de uma das situações que eu sempre fiz para trabalhar o domínio do jogador então já colocando uma componente de finalização então aqui é ele esse atleta aqui é ele e eu coloco com que ele tem que abaixar fazer um leve movimento para receber um passe vindo de mim e ele tem opções de domínio tanto abrindo o corpo para finalizar por fora quanto um domínio bloqueando simulando como se ele tivesse que tirar desse marcador para dentro mas não pode ser muito que tem outro marcador tem que tirar para dentro para já finalizar então é um tipo de trabalho que eu posso então em vez de ser a sequência de passes para ele dominar bem para passar ele vai ter que dominar bem para fazer uma finalização de fora da área até que aí já estou trabalhando um outro componente que ele tinha um bom potencial mas era muito irregular e aí depois vocês vão ver o quanto ele também melhorou então olhem a dificuldade técnica dele em domínios principalmente com a perna esquerda ele é destro ele aparece olha o domínio a bola quicando a bola aparecendo não conseguindo fazer um domínio limpo tirando do marcador então ele vem dominando bloqueando ele até conseguiu dominar melhor mas a bola ainda está um pouco embaixo dele ele não consegue ajustar para finalizar e olha novamente agora a bola pinga quica e sobe ele chuta mal finaliza mal e eu cobrando ele novamente então ele dominando muito embaixo dele e aí dificuldade de finalizar então a bola parando muito embaixo do centro do corpo dele então e aí eu vou passar agora um vídeo de um jogador que tem um movimento de domínio muito mais limpo dá para perceber bem a diferença dos dois então os jogadores da mesma posição então esse é o mesmo é ele aqui é o outro é um jogador com um movimento muito mais limpo de domínio mais técnica a diferença da técnica da amortecida da bola dele conseguir puxar e esse é canhoto esse jogador já consegue finalizar melhor olha a diferença de domínio para ele ajustar para finalizar então assim acho que fica bem claro a diferença dos dois e a questão de modelo eu não quero que ele o que tem que construir domine exatamente um padrão de movimento igual o desse atleta ao segundo atleta mas a gente precisa melhorar ele de alguma maneira a gente precisa não dá para eu ficar reclamando que ele não consegue fazer isso precisa desenvolver e capacitar esse jogador então a gente precisa construir isso com ele e após isso esse é um exemplo de treino dentre vários que a gente pode fazer e aí a gente tem uma sequência então assim o primeiro vídeo lá de janeiro aí é um vídeo aí numa sequência de trabalho em maio junho ele já está bem melhor bem melhor então agora o próximo vídeo é uma melhora dele então aqui são jogos do campeonato brasileiro sub-17 que eu vou passar agora aqui é um jogo contra o Botafogo na Arena Barueri ele é esse jogador aqui ele ainda está dominando vocês vão ver que ele vai dominar ainda embaixo dele ele dá um segundo toque mas a finalização muito boa já do componente conjunta uma finalização fora da área aqui ele já está com domínios melhores ele é esse jogador chegando ele faz um domínio ainda embaixo dele toca reparem no domínio agora para finalizar ele está aqui dentro da área dominou abrindo o corpo e finaliza no teto do gol muito bem aqui é um jogo contra o Grêmio na semifinal do campeonato brasileiro ele é esse jogador olha já um componente de domínio muito melhor muito mais plástico girando fazendo um passe com o doce do pé ele trabalhava muitos giros também aqui contra o Flamengo na final do campeonato brasileiro ele é esse jogador aqui dentro da área onde está o meu mouse olha o domínio dele girando puxando e finalizando então assim fazendo produzindo gols produzindo questões ofensivas com a melhora já de domínio você pode ver que a bola não sobe mais que ele está tendo uma finalização boa ele está fazendo bons giros que ele trabalhava muito também e aqui já nas quartas de final do campeonato paulista também isso 17 ele está aqui ele é esse jogador aqui onde está o meu mouse a bola está aqui no canto do vídeo ela vai voltar começa a desenhar uma situação para ele chegar finalizando um ajuste de passada dele uma boa finalização então o quanto a gente teve um carinho de olhar para ele como indivíduo buscar desenvolver ele construir situações com ele para que para que ficasse melhor para que a gente não ficasse ah ele é bom ele é ruim não ele precisa desenvolver ele precisa construir então o quanto a gente conseguiu fazer isso com ele então o quanto ele vai